A gente tem o tipo 1 que é mais automático e o tipo 2 que é mais deliberativo. Como que isso se aplica um pouco no dia a dia, né? E falamos sobre o conceito de viés cognitivo. São esses atalhos mentais que a gente usa pra decidir, considerando o tanto de tomada de decisão que a gente tem no nosso dia a dia. É sério, então isso tem a ver com escolhas intertemporais. Então essa primeira pergunta, ela faz parte de um conjunto de 3 perguntas, que é esse teste, isso é muita coisa que eu acho que é antigo. E ele é de 2005, então não é tão antigo assim. E aí tem um pessoal que está criando novas formas de medir a impulsividade cognitiva, que é o que a gente está medindo com esse teste. em Harvard, em super escola, né? Universidade, as melhores universidades do mundo. E a média de acertos foi muito baixa. Como é que chama a rua? Fala, fala Piraí. Fala que você vai aqui na Piraí. Tá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí, sequestrar o senhor Antônio. Muito obrigado. Eu vou aqui na Piraí, sequestrar o senhor Antônio. Fica à vontade. Fica à vontade para sequestrar o senhor Antônio. A fazendinha, por favor, eu vou torturar uma idosa lá. Obrigado que a esquerda aqui, a fazendinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Não, essa foi. E aí, a nossa atenção está direcionada para quê? Para responder aonde que a pessoa quer ir, né? A gente não presta tanta atenção no que que ela vai fazer nesse lugar, ou isso daí a gente não está nem aí. A gente associa que alguém pediu informação no meio da rua, vou prestar atenção aonde que ela vai, que essa pessoa quer ir, que eu consegui explicar. Então, o Kahneman, o Kahneman, o Kahneman, ele era um super duplo, assim, super best. Eles faziam vários estudos juntos, andavam juntos na natureza, ficavam falando sobre como resolver os problemas mundiais. Só que o Kahneman publicou esse livro em 2002 e ele ganhou o prêmio Nobel em economia. E ele é psicólogo, então isso também é bem legal, porque a gente fala também da importância da... Todas as coisas também podem ajudar, porque os economistas tradicionais, eles falavam que o ser humano, ele é racional na tomada de decisão. Então, é quando o ser humano sempre maximiza o seu lucro, né? Maximiza os benefícios de uma tomada de decisão. E aí, o Kahneman e o Tivesse, né, vieram com outro olhar, falaram, não, a gente não é tão racional assim, a gente tem as emoções que também interferem, a gente tem os bieses que interferem. E aí, ele começou a provar que essas teorias da economia tradicional estavam enganadas em alguns pontos, né? A gente chama de rápida, exige pouco ou nenhum esforço, ele julga e simplifica. Então, a gente chama isso de atalhos mentais, né? A forma mais automática que a gente tem, que tem a ver com isso de alguém pedir informação na rua, a gente automaticamente já fala como é que chega no lugar que ela quer. A gente já exige esforço, ele avalia e pondera. E aí, lembrando do exercício que a gente fez no começo, também tem um pouco disso, né? Você parar pra pensar e fazer o cálculo exige mais esforço do que você já rapidamente falar que é 10 centavos, que é o que o teste já faz com a nossa cabeça, já leva a gente a pensar intuitivamente, né? E aí, a gente acaba errando. Pensar que jovens negros têm uma tendência a serem criminosos, então, e será que isso impactaria na resposta das pessoas? Eu fiquei pensando... O que a gente aprende ao longo da vida, né? Então, pensando nos preconceitos que a gente tem, a gente já fala um pouquinho de viés inconsciente, que tem a ver com isso. Dependendo do que a pessoa, do que ela acredita sobre as pessoas negras, os homens negros, isso pode influenciar, sim, o que ela vai prestar atenção, de fato. Então, pode ser que ela já pense, putz, dois homens negros no carro pedindo informação. Deixa eu prestar atenção no que eles vão fazer lá. Talvez isso não viria se fossem dois caras francos ou mulheres, enfim, acho que... O tipo 1 que a gente usa, é o mais automático, né? Que são atalhos mentais que todos e todas nós temos e que levam a gente a erros sistemáticos. Então, eles não são aleatórios. Quando a gente vai fazer um julgamento ou tomada de decisão. Então, todos nós, todo mundo tem viés cognitivo, que é uma coisa que é difícil de não ser, não tem como, porque a gente está num contexto e a gente aprende muita coisa desde que a gente nasce. E aí a gente é enviesada, a gente tem um olhar sobre o mundo que as pessoas mostraram para a gente, né? Então, isso já é um viés. É referência também à economia comportamental. O professor de psicologia e economia comportamental no Universidade do Duke, ele tem um monte de TED em livro sobre a irracionalidade humana em tomada de decisão, que é a dica. Tem bastante coisa sobre isso dele na internet. Energia muito do cérebro para tomar algumas decisões. Então, a gente acaba usando esses atalhos, para a gente não precisar gastar tanta energia em algumas tomadas de decisão. Então, às vezes, uma coisa também que a gente precisa decidir muito ao longo do dia, é o que vai comer. Isso é uma coisa que é impressionante, né? E é 210 decisões em um dia que a gente toma sobre alimentação. Então, é muita informação que a gente recebe o tempo todo. É muita decisão que a gente precisa tomar. Então, acaba que a gente faz, a gente usa esses atalhos metais mesmo, né? Que vêm ao longo da vida, com as nossas decisões. Desde pequeno, que a gente vai desenvolvendo, e a gente gasta menos energia usando esses atalhos. E acaba, às vezes, não são as melhores decisões, porque eles são enviesados. A gente tem o tipo 1, que é mais automático, e o tipo 2, que é mais deliberativo. Como que isso se aplica um pouco no dia a dia, né? E falamos sobre o conceito de viés cognitivos. São esses atalhos mentais que a gente usa para decidir, considerando o tanto de tomada de decisão que a gente tem no nosso dia a dia. Um pouco sobre viés inconscientes, né? Então, esse B é o que a gente chama de viés inconscientes. Eles surgem desde a infância. Então, na nossa casa, a gente vê na relação dos nossos pais, por exemplo, né? Falando de... Se você tem um pai, uma mãe, uma mulher e um homem se relacionando na sua casa, você aprende muito sobre questões de gênero, por exemplo. Então, é o exemplo de relação que você tem. Você aprende crescendo e observando aquilo ali. Se você tem um irmão na relação com o seu irmão, o seu pai e a sua mãe tratam diferente vocês dois também, você aprende sobre o seu papel na sociedade. Você aprende sobre o papel do seu irmão na sociedade. Enfim, a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, né? Isso é coisa ao longo da vida, né? De forma inconsciente. Por isso que são viés inconscientes. Porque a gente aprende, internaliza e segue a vida, né? E muitas vezes usa o tipo 1, que é o automático. Porque exige menos esforço. Porque tanta repetição, né? A repetição leva à aprendizagem. Então, isso vai acontecendo tantas vezes ao longo da nossa vida que isso fica internalizado na gente, esses aprendizados que a gente tem, e a gente toma decisões com base nisso tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida toda, né? E a consequência disso é que a gente não questiona o motivo da gente pensar da forma que a gente pensa, confiando plenamente nos nossos julgamentos iniciais e não nos abrimos para a escuta. Então, o viés de confirmação possibilita que se construa e reafirme periódicos que temos as pessoas, né? Que são artigos da Social Psychology. Tem muitas empresas que incentivam que a entrevista seja feita sem que a pessoa veja ou não avalie o currículo vendo a foto ou vendo informações pessoais para olhar a pessoa como ela é e não através de um viés de confirmação. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético aqui. A pessoa vê a universidade X e aí ela fala, putz, a pessoa é assim a partir de uma informação que ela tem e ela busca confirmar isso no candidato, por exemplo, numa entrevista. Então, a intimidade positiva com ela ignora os traços negativos, as coisas que não são legais dela. Então, se você vê uma coisa que você considera positiva na pessoa, você já coloca o Maurel, né, que é a ideia do... E ignora as outras coisas todas que não são legais sobre ela, né? Então, sei lá, a pessoa tem um sorriso bonito. E isso é suficiente para você? E aí, tá bom. Ou então ela te deu um bom dia, simpático. Então, enfim, alguma coisa legal que para você foi legal, você se apega a essa situação que você considera positiva e ignora o fato, sei lá, de ela ter matado uma pessoa, de ela ter sido babaca com alguém, de ela ter, sei lá, batido em alguém. Então, como o Diego falou, com algo que você tem em comum, que você consegue mostrar que você tem algo em comum para que aquela pessoa te escute e tenha proximidade. E acaba sendo explorar justamente esse efeito. Acabam de você te conectar porque a pessoa vai te valorizar ou vai subestimar esse ponto que você consegue conectar com ela. E durante o processo seletivo também tem que ter mais dois do que um, né? Porque a tendência é a gente contratar todo mundo que é parecido com a gente, né? Essa é a tendência, né? Eu acabo criando vincos e laços ali durante o processo de entrevista. E daí, quando eu vejo, eu tenho uma equipe que é todo mundo parecido comigo e isso também não é saudável ali, né? Eu sempre, antes de começar uma reunião de calibração, por exemplo, é bem importante passar por esses vieses para a gente, de fato, relembrar e perceber quando a gente mesmo está com esse viés inconsciente, né? Então, acho que dois bem clássicos é o viés da confirmação, esse que a gente falou, né? Então, uma pessoa que, às vezes, sempre performou bem, ela faz alguma coisinha ali e tal, e a gente acha também que ela está estourando e tudo mais, mas, na verdade, ela já foi promovida e a gente está esperando mesmo que ela performe melhor nessa nova cadeira. A gente acaba arrastando esse passado, né? Para avaliações ali daquele período. E o outro é também um viés ali do recent bias, né? Das coisas recentes que a pessoa fez, o quanto que ela apareceu, de repente, nos últimos três meses. Mas eu estou fazendo uma avaliação do ano inteiro e eu acabo não resgatando o quanto, como é que foi a performance lá no início e tudo mais. Então, acho que, pelo menos, são dois que me vêm à cabeça aqui que a avaliação de performance também é bem importante relembrar para, no momento que você tiver isso, você mesmo perceber que está com esse viés inconsciente. O conceito das mulheres no Brasil ocupa um cargo de liderança, que é suspeito pelo ADN e companhia. Então, é isso. A gente cria uma afinidade com pessoas muito parecidas com a gente e acaba como que nas posições de liderança elas são predominantemente ocupadas por homens héteros brancos e acaba que esse viés leva a isso permanecer e continuar, né? E aí, um prejuízo que pode dar para a empresa é menos inovação, né? Porque a diversidade, o que se não é diverso, estão muito ligadas à maior inovação e crescimento das empresas, né? Tem muitos que estão falando sobre as realidades que são diferentes das minhas porque isso amplia a minha visão de mundo. Eu vejo que a realidade é muito maior do que o meu próprio umbigo, do que eu conheço, do que eu conheci. E isso me ajuda a ser mais criativa também porque eu consigo pensar de formas diferentes do que eu estou acostumada, né? E aí, um exemplo disso, por exemplo, um exemplo cabeça de duas mil peças e eu fiquei agarrada, assim, eu não estava conseguindo mais sair das peças das que eu estava, eu larguei o quebra-cabeça, porque você manda pra cara dele. E aí, eu fui conversar com um amigo sobre o quebra-cabeça e aí, ele começou a falar como que ele geralmente faz. Ele tem um hábito de fazer o quebra-cabeça, assim, ou de fazer outras coisas, ele mexe com o drone, ou seja, assim... E aí, ele foi e comentou um jeito de fazer e aí, eu fui fazer do jeito que ele falou. Nossa, mas o negócio fluiu! E eu fiquei, nossa, olha a diferença aqui, né? Uma outra visão sobre como montar a quebra-cabeça. Eu sei que é um exemplo meio, né, meio bom. Um A pra vocês!